Vamos fazer agora o seguinte Agora vamos ver a questão do Qual operador que está trabalhando Então nós temos aqui os operadores Vamos botar aqui Operador 01 Operador 02 Operador 03 Vamos criar uma outra Window chamado Seleciono operador Vamos fazer uma tabela de operador Vai ser só de leitura Agora aqui no lado A gente vai botar um seleciono operador Vou botar embaixo Acho um mais Mais legal Vou botar aqui Seleciono Operador Vamos criar uma Aqui no projeto Encode No Google All Seleciona Operador Is Seleciona Operador Nome Is String Vamos botar Id Eu criei Eu criei esses dois aqui E agora no seleciono aqui Nós vamos botar Gn Seleciono operador Operador Igual Tab Ponto Id Operador Igual Agora nós podemos botar O seguinte O seguinte Aqui Aqui na Vamos escolher a nossa janela Estilo E aqui nós vamos botar Id Operador Desej Operador Operador Tiny Operador 9 Operador Operador Descres Nome 10 Desej esse é igual tn seleciona o operador vamos ver como é que tá ficando aqui nós temos que fazer agora o seguinte vamos fazer um nosso menu aqui no atendimento um novo grupo seleciona operador aqui no botão direito eu vou fazer o seguinte agora eu vou tirar esse aqui você acha uma figura seleciono e aqui eu vou dar o seleciono o operador vamos testar agora vou dar um close só que ficou meio esquisito ali vamos fazer o seguinte vamos aqui eu vou botar mais operador aí de operador isso aí vai e aí Obrigado.